Lembra o que diz aquela canção do Smith? Timidez é legal, mas pode te impedir de fazer tudo que você gostaria na vida. Então, pode mesmo? Por muito tempo, ser reservado foi visto como um problema. Afinal, eram os expansivos que viravam chefes, ícones, modelos a ser seguidos. Mas parece que o jogo virou, não é mesmo? As qualidades dos quietos, concentração, produtividade, voltaram a ser valorizadas. Então, por que ser tímido ainda é visto como um defeito? Culpa do século XX. Há 100 anos, a TV e o rádio ainda não tinham se popularizado. E a maioria da população vivia no campo. E numa vizinhança rural de 10 famílias, todo mundo era familiar, mesmo os introvertidos. Só que as cidades incharam e os vizinhos passaram de 30 para 300. Foi aí que surgiu a questão de como se causar uma boa impressão com pessoas com quem não se tinha laços. E nessa, os extrovertidos acabaram se dando bem. Eles tinham o dom da comunicação. Falavam mais, com segurança e se vendiam melhor. E assim transformaram a extroversão num culto. Todo mundo precisava ser tão radiante quanto eles. Simplesmente porque dava mais certo. Por isso, ser mais sociável passou a ser o mantra dos manuais de comportamento do século XX. Em 1913, o ex-tímido Dale Carnegie lançou o livro Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios, que ensinava a usar a lábia para fazer sucesso profissional. 23 anos depois, estendeu o conceito de simpatia para o mundo pessoal e lançou o Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, um guia prático de extroversão, que vendeu e ainda vai vender milhões de mundo afora. Na TV, as celebridades endossavam o culto à extroversão. A publicidade vendia os mesmos conceitos. Possuir uma personalidade introspectiva virou um defeito, sinônimo de pessoa esquisita e fracassada. Mas mudar a chavinha da introversão para extroversão não era fácil. Nem todo mundo conseguia atuar no papel de desinibido ou falastrão. Por um fator de peso, a genética. Imagine que é seu primeiro dia no emprego novo e você vai encontrar sua nova chefa. A amígdala, área do cérebro responsável por respostas automáticas e instintivas, liga o sinal de alerta. Ela libera adrenalina no sangue, acelera os batimentos cardíacos, dilata os vasos sanguíneos. Isso acontece em poucos segundos, após os quais o assunto chega ao neocórtex, responsável por formar decisões racionais. Ele avalia a situação. Não há perigo, é só sua nova chefa. Você sorri, estende a mão e a cumprimenta. O neocórtex venceu o duelo com a amígdala. Dissipou as chances de um súbito ataque de timidez. Só que nos introvertidos, as amígdalas parecem mais excitáveis. E o seu neocórtex demora mais para vencer a discussão e acalmar o organismo. Por isso, eles são sensíveis a novidades e mais retraídos. Um estudo recente mostrou que o cérebro de introvertidos e extrovertidos relaxam de formas diferentes. Nos introvertidos, o processo é comandado pela cetilcolina, neurotransmissor responsável pela memória e elaboração de planos. Já os extrovertidos precisam de uma alta dose de dopamina, neurotransmissor ligado às sensações de prazer e recompensa. Essas predisposições biológicas ajudam a compreender essa diferença de comportamento. A amígdala de um introvertido frita num ambiente cheio de estímulos. Para os quietos, uma festa pode ser extremamente cansativa. O relaxamento deles tem a ver com agitos internos. Para os extrovertidos, sentar para ler um livro é que cansa. Não traz relaxamento nenhum. Sua amígdala é pouco sensível, precisa de mais coisa para se excitar. Essas descobertas sobre a influência da genética no comportamento não são mera curiosidade. É a ciência afirmando que timidez não é doença, só um outro jeito de funcionar. A internet também deu uma forcinha. Falar com os dedos num mundo virtual, sem a obrigação da resposta imediata, deixa os reservados mais confortáveis. E as pessoas se deram conta de uma coisa. Ser introvertido tem suas vantagens. No experimento em que se distribuiu labirintos impressos para um grupo de 50 pessoas, os introvertidos se saíram melhor. Não por inteligência, mas por paciência. Eles insistem mais nos desafios. Eles demoram mais para responder. Mas, como o seu cérebro trabalha mais com associações e memórias, tendem a encontrar respostas que não passariam pela cabeça de um desatento extrovertido. Essa extrema concentração, inclusive, faz com que os introvertidos detestem serem interrompidos. E, por mais que se esforcem para trabalhar em grupo, se saem melhor em tarefas individuais. Por outro lado, um perfil pouco ousado e mais calado não se encaixa naquele estereótipo de chefe. O cara que é magnético, dominante, energético. Mas, tudo bem, colocar introvertidos no comando tem outras vantagens. Um estudo de Harvard descobriu que funcionários proativos, liderados por extrovertidos, se abstendem da opinião. Com introvertidos acontece o oposto. Eles não temem conflitos com a chefia e se sentem livres para palpitar. E, quando o fazem, os lucros aumentam. Mas, devagar com a amígdala. Assim como foi errada a supremacia da extroversão no passado, não cabe declarar agora a era dos introvertidos. São perfis opostos, que não se anulam, se complementam. Um tem muito a aprender com o outro. Não adianta o introvertido criativo e focado se esconder na concha e não conversar com ninguém sobre o seu trabalho. Precisa se esforçar minimamente para interagir um pouco. É o que fazem, sem nenhum esforço, os extrovertidos. Em troca, eles podem adotar alguns bons comportamentos dos introvertidos, como manter o foco sem sair para o café a cada 20 minutos. Juntos, os dois podem evitar o excesso de comodismo dos quietos e o risco exagerado dos ousados. O mundo não seria muito agradável se todos falassem sem parar e ninguém tivesse tempo para ouvir um ao outro. Mas o oposto também seria um saco, um marasmo insuportável se todos se enclausurassem e ninguém fosse à esquina jogar a conversa fora. Por sorte, temos todas as variações. Juntos é que introvertidos e extrovertidos são mais divertidos. E aí, você se considera um introvertido ou um extrovertido? Deixa de vergonha e diga aí nos comentários. E não se esqueça de assinar nosso canal para ficar por dentro de todos os vídeos da Super. Vejo vocês no próximo Fato Interessante.